Olha só, gente, eu quero agora te mostrar quatro técnicas importantes de você planejar o seu estudo, tá ok? Eu quero que você, ao assumir o seu emprego, né, se Deus quiser, assim que você fizer essa prova, dia 5, dia 30 de maio, né, que você seja uma pessoa feliz, que você possa trabalhar bem, que você possa ser uma pessoa, assim, agradecida a Deus, né, agradecida a você mesmo pelo seu empenho, né, que você entenda, pessoal, que o tempo, né, que você estiver empenhando, aquele tempo, né, ele é um tempo de ouro, ele é um tempo que vai trazer pra você um benefício muito grande, então vale a pena você sentar num banquinho que não seja muito confortável, pra você otimizar esse tempo e pra você trazer este resultado, ok? Ansiedade, insegurança são normais, tá? São normais, você está ansioso, ansiosa, está inseguro, ok? Mas eu quero dizer pra você que eu tenho e estou mostrando pra você a ferramenta pra você fechar essa prova, tá joia? De uma maneira objetiva, clara, direta ao ponto, com bibliografia, com material que resolve essa parada, que traz pra você esse resultado. Eu tô falando aqui pra algumas pessoas que, às vezes, tem um certo tempo que não estudam, não é? Que tem dificuldade pra pegar esse time de estudar tudo de novo, tá? Eu quero trazer pra vocês não apenas o preparatório, mas também um preparatório tutorado, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Eu quero acompanhar vocês durante todo esse procedimento, eu e o professor Guilherme, meu amigo de fé, meu irmão camarada, vamos trazer pra vocês esse acompanhamento durante todo esse processo, dia após dia, vamos estar sempre conversando, lá no Telegram, na joia, e você vai se tornar um dominador radiológico, ok? Nós vamos aprender a otimizar o tempo com conteúdo, um conteúdo didático adequado, nós vamos aprender a controlar o nervosismo, nós vamos trazer aqui agora essa informação de maneira organizada, sistematizada, objetiva e clara, ok? Então, veja bem, você precisa entender que são três meses de foco, de se abster de detalhes, como algumas festas, até mesmo festas familiares, até mesmo momentos recreacionais muito bons, que você gosta de ir, é o futebol, né, daquele mais jovem, né, é o passeio com a mãe, é com o maridão, com a esposa, olha, essa pessoa te ama, essa pessoa tá com você, vive com você, então ela vai entender, ela vai te dar a mão e ela vai te apoiar, ela vai te apoiar porque senão ela não te amava, não é verdade? Então isso vai acontecer, tenha uma conversa aí com o maridão, com a esposa, fale do que tá acontecendo, fale do que você vai fazer daqui pra frente, das coisas que você vai precisar arranjar aí no seu dia a dia, ajuda com o filho, ajuda de levar pra escola, ajuda de lavar uma louça, é um momento ali que o maridão pode ficar com as crianças pra você se compenetrar totalmente ali e assistir uma aula ali dentro da regra de Pareto, dentro da regra de Feynman, dentro da regra de Pomodoro também, que é muito importante, ok? Então pessoal, olha, não existe, né, limites para aquela pessoa que está no foco, no objetivo certo. Eu quero mostrar pra você que você é capaz, que você pode chegar lá e agora entra no planejamento do estudo, tá? Vamos aprender agora a estudar, tá? Quero trazer quatro passos importantes pra vocês, que são os passos aplicados no preparatório com cursos de radiologia, tá bom? Preste atenção, pessoal. O primeiro passo é a apresentação do conteúdo, é a apresentação daquela informação que pode ser nova pra você mesmo, pegando do zero, você ainda não aprendeu sobre aquilo e vai aprender agora, tá? Ou pode ser pra você que às vezes já deu uma passada por ali, mas não compreende bem, ficou lá na escola, ouviu dizer, mas agora nós vamos aprender a raiz desse negócio de uma maneira direta, de uma maneira objetiva, tá? Então nessa apresentação do conhecimento, nós precisamos ter o quê? Organização, nós precisamos ter cadência, ou seja, ritmo, pra gente levar pra isso aí, e nós orientamos aos nossos alunos, pessoal, não inventar a roda, segue o GPS. Onde é que tá esse GPS? No preparatório, radiologia já, que já ajudou mais de 200 pessoas a serem aí concursadas, efetivos de carreira, inclusive algumas delas são meus amigos de trabalho hoje, o que é muito bacana, não é verdade? Então veja bem, eu quero que você tenha esse resultado, porque você se comprometeu, está aqui, você está neste grupo e você merece, você pode, você deve, e eu quero pegar na sua mão e te ensinar a fazer isso, né? Vamos juntos, porque juntos somos muito mais fortes, e vamos juntos, e vamos juntos com técnica, tá joia, pessoal? Vamos nessa. A concorrência, ela não existe, talvez você esteja pensando assim, Poxa, eu sou técnico, vou competir com um tecnólogo, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque você pensa, poxa, eu sou técnico, vou competir com um tecnólogo que sabe muito mais do que eu. Não é isso, não é verdade isso, tá gente? O fato dele ser tecnólogo ou técnico, não faz disso uma verdade que uma pessoa saiba mais do que a outra, até porque são formações muito diferentes. Tem coisas que o tecnólogo no curso, na graduação, ele bate muito em cima daquilo, gerencial e tal, não sei o quê, que o técnico não vê. Mas tem coisas como, por exemplo, a própria técnica mesmo ali, do dia a dia ali com o paciente, que o técnico vê isso na raiz e o tecnólogo não vê. Então, da mesma forma que tem um técnico que tem, às vezes, esse conceito formado na cabeça, que vai competir com o tecnólogo e que não consegue competir com ele, tem o tecnólogo lá também, que acha que não dá conta de competir com o técnico, porque o técnico estudou muito bem as técnicas e a anatomia para aquilo ali, né gente? Então, isso não é verdade. Outra coisa que a gente precisa romper de vez por todas. Eu sou um técnico formado agora, vou competir com um técnico formado há 15 anos, 20 anos. Olha, se tivesse aquela titulação por tempo de trabalho, eu concordo com você que seria desleal, né? Porque aí ele teria mais pontuação na sua frente, simplesmente por ter mais tempo de trabalho comprovado em carteira, de alguma forma, tá? Mas não é o contexto para o concurso público, que esse concurso público também não é. Então, fique atento, fique muito ligado, pessoal. O técnico experiente, ele pensa assim, poxa vida, esse garoto, essa garota acabou de sair do curso, está com tudo na cabeça, eu tenho 15 anos que eu estudo, como é que eu vou fazer? Não consigo competir com ele. Esse é o julgamento que muitas vezes o técnico antigo tem. E o técnico novinho pensa assim, ô meu Deus do céu, acabei de sair, acabei de formar, eu vou competir com uma pessoa que tem 15 anos de profissão, não vou dar conta, porque ele é muito experiente. Pessoal, você já ouviu falar aquele termo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Você já ouviu falar esse ditado? Aqui em Minas a gente fala isso. Olha só, são momentos diferentes. O técnico mais velho, mais experiente, acha que não vai conseguir porque formou há muitos anos, tem muitos anos que não estuda. E eu quero dizer para você, técnico mais experiente, que ainda não é concursado, você é capaz e eu vou te ajudar. Vem comigo, sobe nesse foguete, que esse foguete decola hoje, agora, no final dessa live. E nós vamos fechar essa prova. E para você técnico que acabou de formar, eu digo a mesma coisa, você tem muito conhecimento, você lembra de muita coisa que você estudou, mas você ainda precisa pegar agora o caminho das pedras, e eu quero ensinar esse caminho das pedras, para o tecnólogo, para o técnico. Para o técnico antigo e para o técnico recém-formado. Todos vocês são capazes. O que acontece é que vocês estão em momentos diferentes, e agora nós vamos aprender a fechar a prova. Então, essa apresentação do conhecimento, ela precisa vir de maneira organizada, prática e objetiva, sem rodeio, sem rodeio, direto ao ponto. E é isso que nós pretendemos oferecer para você no nosso preparatório, com cursos de radiologia, ok? Torne-se um aluno com cursos de radiologia, e este livrinho vai chegar até as suas mãos, daqui a pouquinho eu explico, fique ligado, fique atento, tá bom? Pessoal, o segundo passo é o passo da consolidação. Olha, o primeiro é o que? Apresentação. Apresentou, beleza. Cheio, não vi, beleza. Agora, vamos agora consolidar isso? O que é consolidar? Vamos jogar isso para dentro do cérebro e vamos guardar isso? Técnicas de memorização. Nós temos o palácio da memória, nós temos aquela regra de Feynman, que você vai falar explicando para uma pessoa aquilo ali, e aquilo vai entrar na sua cabeça de uma maneira mais fácil, ainda que seja um assunto um pouco mais complexo, e você tenha a sensação que você não está aprendendo, é porque aquela informação não é de uso do seu dia a dia. Então, como você não usa aquilo todo dia, todo dia, todo dia, não tem aquela busca ativa daquelas informações, você tem a errada impressão de que você não está aprendendo. O que você precisa, então, para trazer aquela informação do caixa 2 do seu cérebro, do seu subconsciente? Você precisa de um estímulo. O que é esse estímulo? A prova, a questão. Então, neste contexto, pessoal, essa fase de consolidação, nós iremos chamar, senhores, de estudo dirigido. Olha, esse é o estudo dirigido. Esse estudo dirigido, ele está cadenciado, amarradinho com cada aula, com cada módulo que você faz. Então, se o primeiro módulo é qualidade da imagem, composto, por exemplo, fundamentos das radiações ionizantes, composto, por exemplo, com 10, 15 aulas, de 15, 20 minutos, obedecendo aquele princípio que nós chamamos de princípio de Pareto, lembra disso? Princípio de Pomodoro, lembra disso? Então, agora, todas aquelas informações que você está aprendendo, você está sendo apresentado lá no passo número 1, aqui você vai consolidar, memorizar, trazer aquilo para o seu cérebro, e não vai sair mais. Tá? Essa informação vai sair quando você tiver o quê? Um estímulo. Qual que é o estímulo, pessoal? O estímulo entra aqui, no passo 3. O passo 3, pessoal, é a comprovação do conhecimento. Quem sabe prova, não é verdade? Quem sabe prova e faz prova. Aqui você tem provas, que nós vamos chamar de simulados, elaborados por nós, professores do concurso de radiologia, não são questões puxadas de outros concursos, essas questões são questões mais refinadas, mais buscadas, de nível profissional, de nível, melhor dizendo, de nível federal, porque se você se prepara para o federal, você está preparando para qualquer outro tipo de concurso. E aqui, pessoal, você vai comprovar todas aquelas informações que te foi apresentada e que você consolidou. Tá? Então, se foi apresentado, você consolidou, você fez todo esse exercício, você fez todo esse simulado, e tirou uma nota 90%, 95%, neste momento, então, eu te digo, você teve um alto padrão de rendimento, no quesito, né, desta aula que você aprendeu, né, que foi apresentado para você, que você consolidou, que agora você comprovou, eu te digo que você é capaz de fechar a prova quando qualquer questão sobre este tipo de informação for trazido para você. Neste momento, eu quero que o Jefferson, eu quero que o Jonathan, passa para mim aqui agora, gente, ó, este, este é um vídeo de um aluno do concurso de radiologia, meu amigo Jefferson, daqui de Nova Lima, se liga nesse, nesse, nesse depoimento dele, observa, ele é aluno do concurso de radiologia, dá uma olhadinha. Olá, tudo bem? Meu nome é Jefferson Oliveira, eu sou técnico de radiologia, amante dessa área. Eu vim falar com vocês hoje sobre um pouco, sobre estudar para concurso em radiologia. Por muito tempo, eu fiquei estudando de forma didática, autodidata, né, eu procurava provas, procurava questões para fazer. Minha nota era em média de 75%, até que eu conheci a plataforma radiologia já. Entenda, é diferente de estudar para estudar para concurso, você precisa de alguém te orientando, não pode, não precisa ter apenas foco e disciplina, tem que ter didática. E isso, essa plataforma radiologia já me ensinou. O professor Sheila mostrou como estudar, que é fundamental para concurso público. E depois que eu passei a estudar, seguindo as orientações do professor, a minha nota passou para o incrível 98%. A prova que eu não gabarito, eu tiro 98%. Obrigado. Beleza. Galera, esse é o Jefferson, tá? Eu pedi ele para gravar esse vídeo para mim, porque ele me ligou super satisfeito, sabe? Ele falou, Sheila, eu fiz uma maluquice aqui, né? Cara, eu mudei a parada aqui, o negócio mudou, cara. Pô, eu estou empolgado comigo. Aí eu fiz umas perguntas para ele, né? Eu falei, Jefferson, olha, me responde sobre isso. Ele, pá, respondeu. Responde sobre isso. Pá, respondeu, uai. Bacana. Jefferson, o que é isso? Pá, tal coisa. E aquilo? Pá, tal coisa. Falei, opa, beleza. Então ele passou pelos quatro pontos, gente, tá? Que agora é o próximo que eu vou falar daqui a pouquinho. Ele teve uma boa apresentação, teve uma boa consolidação, comprou muito bem ali, né? Num alto rendimento, num padrão ouro, num padrão diamante, 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 que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. E aí, pessoal, ele saiu de 70%, 75% e começou a gabaritar, fechar provas. Inclusive, de vez em quando ele me manda mensagem, bravo, né? Oxe, ele, caramba, vai para você ver, errei uma, uma questão, vai para você ver. Gente, cada simulado desse vão ter entre 50 e 65 questões, tá? De nível federal. isso serve para te dar o termômetro exato de que ponto você está, né? De qual é o nível de conhecimento que você tem, que você absorveu daquele conteúdo que eu dei, né? Daquela videoaula que você assistiu. Porque apenas assistir videoaula, fazer aquele estudo passivo, gente, não é proveitoso. Você precisa ter um bom acompanhamento, um bom material didático em mãos, que te ajuda a consolidar, que nós vamos chamar de fixar o conhecimento, e comprovar tudo isso, trazendo para você o quarto passo, que é o passo do monitoramento. Ok? Preste atenção. Se você, em uma prova de 100 questões, acerta 50, automaticamente você já sabe, né? A conta é simples. Eu tive 50% de aproveitamento. Eu me monitorei. Então, pessoal, são 22 módulos de aulas do concurso de radiologia, cada módulo composto por um grupo de aulas, uns menores, uns bem maiores, seguidos desses quatro passos, apresentação, consolidação, comprovação e monitoração, onde você sabe exatamente o que está rolando e em que nível de conhecimento você está. Espero que você faça um bom proveito, um bom proveito dessa live, que você entenda todas as regras do jogo de Belo Horizonte, e agora vem as informações que eu quero trazer para você. Tá, gente? Vamos lá. Pessoal, olha só, preste atenção, fique ligado. Nós vamos ter este ano, além desse concurso de Belo Horizonte, aqui em Minas, nós vamos ter o concurso, tá? De Betim, Contagem, que já tem 12 anos que não tem concurso, Nova Lima também está proposto para ter. Existe uma informação de algo que ainda a gente não sabe muito bem, que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais deve também abrir concurso, mas isso ainda não é informação oficial, deve abrir o concurso público para técnico em radiologia forense do Estado. Tá bom, gente? Inclusive, eu sou um técnico em radiologia da Superintendência de Polícia Tecnico-Científica Forense do Estado de Minas Gerais. Beleza? Além disso, pessoal, nós vamos ter também, já confirmado, o concurso da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que vai demandar uma grande quantidade de profissionais das técnicas radiológicas. Por quê? Porque é uma fundação muito grande, conta com nove hospitais, deles, quatro hospitais de grandes portes, ok? Hospitais muito grandes, de grande porte mesmo. Um desses, pessoal, sim, sim, um desses, eu estou com a minha memória artificial aqui, gente, tá? Para eu não esquecer de passar informações novas para vocês, me lembrou aqui de uma coisa importante. Um desses hospitais, pessoal, é o Júlio Kubitschek, e eu também sou efetivo lá nessa Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, tá? Agora, pessoal, quer que você digite aqui para mim, olha, vamos nessa, vamos embarcar nesse foguete, digita aqui embaixo, aqui para mim, nos comentários, aqui no nosso chat, sou dominador radiológico, né? Vou ser dominador radiológico, digita aqui hashtag, vou fechar esse negócio, vou ser dominador radiológico, digita isso aqui para mim, tá? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita e se inscreve, se inscreve, porque toda semana, né, nós temos sete conteúdos novos, é conteúdo novo, todo dia tem vídeo, gente, todo dia temos vídeos, estamos fazendo um trabalho grande para você ter acesso a coisas que de fato resolvem, informações que de fato resolvem. Eu quero só trazer agora a informação do último concurso para vocês, que é o concurso, pessoal, da EBSER 2021, olha que loucura esse concurso. Esse concurso, pessoal, vai contar com vagas espraiadas por todo o país, para todas as capitais, ou perto de ser todas, e nós vamos ter um boom aí de vagas, né? Você não deve, não pode deixar para a última hora, porque para a última hora é cedo demais. Você, nesse momento que está me assistindo, você agora tem a oportunidade de fazer um concurso que vai acontecer daqui a cinco meses, olha, quase cinco meses, né? Dia 30 de maio, quase cinco meses. É tempo para você ficar faixa preta nessa prova. É tempo para você, pessoal, ingressar neste ano, cada um de vocês que está me assistindo, é tempo para vocês ingressar agora este ano, 2021, efetivos de carreira. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer uma liberdade profissional. Quer dizer uma tranquilidade para você cuidar da sua família, para você trabalhar menos horas semanais, para você poder passear com o seu cachorro, passear com o seu filho, levar seu filho na escola, pagar suas contas. Isso é o maior bem que um ser humano pode ter. Eu já trabalhei 44 horas semanais em escritórios, que eu tinha que pedir para dar uma fugidinha para pagar uma conta. Ô, chefe, posso ali dar uma fugidinha para pagar uma conta, fazer não sei o quê? Isso é muito chato, né? Então, um bem muito grande que você vai ter, se você embarcar nesse foguete comigo agora, 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 imediatamente agora, daqui a cinco, quase cinco meses, você vai ser um dominador radiológico, um fechador de provas e vai garantir a sua VAG que vai estar efetivo em 2021, assim como o Jefferson está agora fechando as provas. Rodrigo, Rodrigo Gomes, primeiro lugar aqui em Lagoa Santa e tantos outros. Eu quero chamar agora a Sandra. Coloca a Sandra para mim, tá, gente? A Sandra é uma pessoa fantástica, tá? Assim como todos vocês, né? Porque vocês são capazes. Eu quero mostrar para vocês o vídeo da Sandra. se liga, fique atento, olha o que a Sandra faz. Ela é aluna do concurso Já Radiologia. Hoje eu falo, ela é, de fato, em pouquíssimos meses, uma dominadora radiológica e o próprio documentário dela aí fala por si só. Se liga só, fica atento. Meu nome é Sandra, fui aluna do Sheilon no preparatório concurso Já. Eu formei em 2018. Assim que eu formei, eu fui convidada, né, pelo Sheilon para fazer o preparatório. E depois que eu fiz o preparatório, eu já passei em Arcos, Prefeitura de Arcos, Prefeitura de Abaeté, Prefeitura de Carmópolis. Passei no processo seletivo do Risoleta e pretendo passar em algo mais pertinho aqui de mim. E também passei aqui no processo seletivo para uma vaga na Prefeitura de BH. BH é contrato, mas eu precisei de fazer prova. Pretendo fazer de novo. Muito bom. Foca exatamente naquilo que a gente precisa. Entendeu? E eu costumo até brincar com o Sheilon e falar que ele consegue colocar a matéria toda dentro da minha cabeça. Mas super indico, super indico mesmo. Assim que tiver, né, eu tiver a oportunidade, eu vou fazer de novo. E o pessoal que está chegando agora, né, na profissão, vagas tem. Só temos que estar capacitados. Pessoal, vocês viram aí então agora o que a Sandra acabou de falar? Sandra foi minha aluna, tá ok? No curso de formação. Eu tive o prazer de conhecer a Sandra no primeiro dia de aula. Pensa numa pessoa nervosa, uma pessoa tímida, uma pessoa que tinha medo de fazer uma prova. Eu lembro que a primeira prova, né, porque o pessoal sempre falava na escola, né, olha, Sheilon, ele é muito criterioso, as provas dele são ali, tudo ali, tal, 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 amarradinho ali, o negócio, você fica atenta, porque senão você vai dançar. Eu lembro que na primeira prova parcial que ela fez pra mim, e inclusive, pessoal, não era uma prova de física, uma prova mais elaborada, era uma prova de técnicas radiológicas 1, né, que vocês já fizeram, e muitas escolas chamam de posicionamento 1. Eu lembro que ela pegou a prova, essa menina suava, ela suava, ela ficava super nervosa, super tensa, talvez eu estou falando pra você que seja muito tenso, muito tensa, nervosa ali, né, toda introvertida. Gente, vamos romper com isso. Fui conversando com a Sandra, a gente foi dando os toques, olha, não tem necessidade disso, relaxa, faz o que você sabe, né, estuda dessa forma, estuda dessa outra forma, pensa nisso, pensa naquilo, os quatro passos, né, vamos falando desses quatro passos, vamos trazendo essas informações pra Sandra, beleza. E a Sandra, a gente foi melhorando, foi tendo notas melhores e tal, formou, né, formou muito bem. E aí eu lembro, o primeiro concurso que ela fez foi o concurso de Pompel, não, Pompel Pará de Minas. E aí a Sandra ficou louca, desesperada de novo, por quê? Porque ela teve algumas coisas na cabeça dela, por exemplo, ela teve, por exemplo, um primeiro problema, pessoal, que foi o problema da, 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 da concorrência. Shailon, tem 80 pessoas pro município de Pompel, porque o município é pequenininho, pessoal, então era só duas vagas. 80 pessoas, o que que eu faço? Eu falei, o que que você faz? Você faz a prova. Você bota um sorriso no rosto, vai pra essa prova e faz o que você sabe, porque eu te preparei pra isso, Sandra, você vai fechar essa prova, fica tranquilo. Preste atenção, olha aqui pra mim, o que eu falei pra Sandra é que ela ia fechar a prova, eu não falei que ela ia tirar uma nota boa. Sandra, você vai fechar essa prova, relaxa, relaxa, fica tranquilo e vai, faz o que você sabe, tá joia? No tempo que você sabe, com tranquilidade, que vai dar certo, lembra dos quatro passos, lembra das palavras-chave, da exclusão, da inclusão, da dedução, da contra, contra, contra a dedução, né? Lembra das palavras-chave, palavras-porta, lembra de tudo isso que vai dar certo e você vai fazer essa prova com no máximo duas horas e você vai obter seu resultado. Gente, ela fez essa prova e ela me ligou horas mais tardes falando para mim, Sheila, eu acho que eu fui super bem nessa prova e eu brinquei com ela, Sandra, eu te conheço, você explodiu essa prova, você ficou nervosa? Ela, nos primeiros 15 minutos eu fiquei. Falei, e aí? Ah, eu deixei a coisa rolar, fui observando, palavras fortes, palavras fracas, palavras-chave, dedução, contra-dedução, exclusão e por aí foi e a coisa fluiu. E aí, ela saiu com um caderno de provas e aí, Sandra, manda esse caderno para mim, manda uma foto, eu peguei o caderno, e aí nesse processo, galera, ela destruiu a prova, sabe? A parte de português, ela errou duas questões de 10, saúde pública, ela fechou e também fechou a parte de radiologia, 15 questões. Foi passada? Você vai ser o primeiro lugar, escuta, espera um pouquinho, o que é que eu falei? Passados cerca de 15 dias, 20 dias, saiu a homologação, primeiro lugar, Sandra na cabeça. Então, pessoal, você pode ser esse primeiro lugar, você deve ser esse primeiro lugar. Os alunos do concurso já, eu estou, graças a Deus, muito feliz por isso, eu estou acostumado a ver esses meninos passarem nos concursos públicos, brigarem entre si. Eu já vi concursos públicos dos alunos, assim, estarem empatados na mesma nota, todo mundo lá em cima, e o que vai colocar no primeiro, segundo, terceiro, é apenas a classificação por idade, mais velho primeiro, mais novo depois. Então, isso é muito gratificante. Então, quando você entende os quatro passos, né, apresentação, consolidação, comprovação e monitoramento, agregado a tudo isso, você tem um excelente material de apoio para você seguir todos esses passos de maneira cravada. Quando você tem uma aula que vai direto ao ponto, obedecendo todos os princípios de memorização, colorização, cenário, iluminação, áudio, direto ao ponto, obedecendo também aos princípios de Pareto, o Feynman e também o princípio de Pomodoro, gente, não tem erro, é caixa, a coisa vai acontecer. Então, se liguem, porque neste ano nós iremos ter o concurso da EBSER, vamos ter o concurso da FEMIG, talvez o da Polícia Civil de Minas Gerais, que eu já falei, vamos ter o concurso de Betim, Contagem e também Nova Lima, tá? Fiquem ligados, fiquem muito ligados em tudo isso aí, porque isso é muito importante, tá? Ok, gente? Agora, vamos agora trazer pra vocês mais informações importantes. Vocês já viram que é possível, vocês já viram que nós temos aqui o exemplo do Jefferson, que tirava 70, 75, chegou a 98, 100% das provas, você já viu a Sandra que tá fechando prova, passou em 4 concursos públicos com menos de 6 meses de formada e mais um processo seletivo, não sei se vocês observaram, esse processo seletivo de Belo Horizonte era pra apenas uma vaga, ou seja, se só era uma vaga e ela passou, qual foi a colocação da Sandra? Primeiro lugar, gente, evidente que foi, tá? Foi um processo seletivo de contrato, mas teve prova pra aquele contrato e ela conseguiu brilhantemente, fechou com 10. Você pode fazer isso, você pode ser feliz na área, você pode trabalhar com muita felicidade, você pode ser uma pessoa muito feliz, uma pessoa que desenvolve bem o seu trabalho, você pode melhorar a estrutura da sua família, com Deus à frente sempre e a gente tá aqui pra isso, ok, gente? Olha, eu aprendi uma coisa quando eu tinha meus 30 anos, 33 anos, que eu tô com 39, quando eu mudei aqui pra Belo Horizonte, eu percebi que eu precisava de uma atividade física, eu comecei a malhar, né, pra melhorar realmente as articulações, melhorar a estrutura física do corpo mesmo, e aí eu passei, né, por musculação, passei por capoeira, difícil pra caramba, capoeira exige muito, tudo que você faz pra um lado, tem que fazer pro outro, isso pra mim é muito difícil, mas eu lembro que eu fui fazer algumas aulas de jiu-jitsu, né, e eu não sei nada disso, né, gente, não sou lutador, jamais, né, mas enfim, não sou mesmo, mas eu fui lá tentar fazer saltos, fiz aulas também de defesa pessoal, e eu lembro que o professor de jiu-jitsu, né, o cara maior assim, o cara falou pra mim assim, Shailon, é o seguinte, o jiu-jitsu é arte, fala o nome lá exatamente, mas o jiu-jitsu é uma arte suave, é uma arte que você vai imobilizar a pessoa, serve pra todo mundo, pro grandão, pro pequeno, pro pequeno serve mais ainda, e ele, um homem grande, com os braços fortes assim, né, atleta mesmo, falou pra mim, olha, eu sou o seu problema, eu sou o seu desafio, né, eu falei, e aí, o que que eu faço? Ele é o seguinte, você tem que abraçar o seu problema, quando você abraça o seu desafio, sabe o que que acontece? Você tira a potência do alcance do golpe do seu, do seu, do seu, do seu problema, do seu oponente, do seu desafio, tá? Fique ligado, pessoal, é, esse desafio deixou de existir? Não, mas eu consigo neutralizar, diminuir, esse impacto do golpe dele, quando eu abraço, quando eu agarro esse desafio, e eu te convido a agarrar esse desafio, tá? Agarra, abraça com força esse desafio, fecha a cara, vem pra briga, lápis, borracha, papel, caneta, vamos tirar o impacto de todos os pensamentos que um concurso pode te trazer, bora fechar essa prova. Jefferson fez isso, Sandra fez isso, um monte de gente fez isso, ok, galera? Preste atenção, eu tenho uma notícia fantástica pra você agora, agora eu quero trazer pra você, pessoal, o nosso preparatório, pra você que tá aqui, pra você que entrou no grupo, pra você que dedicou, pra você que mergulhou nesse desafio, tá abraçando esse desafio comigo, tá? Eu quero de fato que você feche essa prova, vamos passar aqui agora. Olha só, gente, eu quero trazer pra vocês os bônus, ok? Mas os bônus, galera, não são quaisquer bônus, e eu quero que você preste atenção que, eu tô falando no plural, os bônus, muitos bônus, eu quero trazer pra você, que vai se tornar agora, um aluno do concurso, já radiologia, uma pessoa que vai fechar provas, e que em 2021, vai ter este emprego público conquistado, com fé em Deus, e com muito esforço, com muito estudo direcionado, organizado, cadenciado, direto ao ponto, que é o que a gente propõe. O primeiro que eu quero trazer pra vocês, pessoal, é, ah tá, a minha memória virtual, tá me dizendo que, tem muitas pessoas perguntando algumas coisas, né? Neste momento, pessoal, eu não consigo responder todo mundo, mas nós vamos responder todos vocês. Não vai ficar ninguém de fora, eu e o professor Guilherme, não temos nada pra fazer, nem hoje, nem amanhã, então a gente responde todos vocês, tá? Fiquem ligados, galera, olha, pra vocês que estão aqui, só pra vocês, essa live não está aberta, essa live é pra vocês, o meu compromisso é com vocês, nós não estamos aqui, num show de Ivete Sangalo, nem de Claudinha Leite, em que ela arrasta multidões, não estamos preocupados com multidões, nós queremos um grupo seleto de pessoas que estão envolvidas, pessoas comprometidas e pessoas que vão vir pra essa briga com a gente, a gente quer fazer isso, e nós vamos fazer isso, eu quero que você venha comigo. Olha os bônus, primeiro bônus que eu quero oferecer pra todos vocês que estão aqui, pessoal, olha, cadê os meus bônus? Aqui, galera, ó, este livro, ah, você achou que eu ia vender esse livro, né? Não vou vender esse livro, esse livro pode ser seu, hoje, como? De graça, tá joia? Quanto é que vai custar? Pessoal, já embalamos muitos desses livros, esses livros, se Deus quiser, serão enviados pra sua casa amanhã, tá ok? Amanhã. Quanto que você vai pagar por esse livro? Nada. Esse livro é de graça, gente, esse livro eu quero oferecer pra você, porque eu entendo, assim como a Sandra, assim como tantos outros alunos, como o Jefferson, como o Elbert, como o Rodrigo, entendem que esse processo de aprender, consolidar, comprovar, monitorar, seguindo todos esses parâmetros que eu falei pra vocês, de maneira organizada, cadenciada e estruturada, funciona e você pode fechar as provas de concurso público, tá? Então, quando eu entendo isso, eu entendo que eu preciso te dar a ferramenta, e essa ferramenta, de fato, eu quero te dar. Este livro já está embaladinho, tá? E eu quero, e é este livro aqui, na verdade, que eu vou mandar pra sua casa, nós vamos enviar. Amanhã dá pra enviar, Wagner? Amanhã já dá pra enviar esse livro pra vocês, tá, gente? Só que preste atenção, nós não temos livros, nós não somos donos de livraria, muito menos, é, 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 gráficas, tá, gente? Esses livros, eles encerram, eles esgotam, tá? Mas, enfim, primeiro bônus pra você saber, gratuito, não está à venda, é pra você que vai se tornar um aluno do concurso já radiologia, tá, ok? Este é o primeiro bônus. O segundo bônus que eu quero trazer pra vocês, pessoal, olha só, é o frete, olha que legal, frete, gente, gente, este livro vai chegar gratuito e de graça, Sheila, mas eu moro no Amapá, vai chegar no Amapá, vai chegar na sua casa, que chegue de avião, que pegue dois aviões, mas vai chegar, esse livro vai chegar na sua casa, no Amapá, no Mato Grosso, em Roraima, no Tocantins, aqui meu vizinho de Belo Horizonte, esse livro vai chegar na sua casa, e esse frete é por nossa conta, tá, gente? Nós queremos, de fato, que chegue na sua casa, que você tire uma foto com esse livro bacana, manda pra gente, legal, show de bola, comenta aqui pra mim, ó, eu quero, comenta aqui no chat aqui, eu quero este livro, quero livro, coloca aí, gente, tá? Nós vamos mandar pra vocês, deixa eu tomar um gole do meu cafezinho, você acha que acabou? Não acabou, não. Tem mais bônus? Tem sim. Tem mais bônus sim. Pessoal, olha só, olha o bônus! Cadê o bônus? Aí, chegou o bônus. Gente, esse bônus aqui, esse bônus é espetacular, tá? Pra você, que também, né, você que vai se tornar um aluno do concurso de radiologia, um aluno do nosso preparatório, além de ganhar o livro, que este livro é exclusivo, pra você, que vai ser um dominador radiológico, que vai ser um aluno do concurso de radiologia, além deste livro, e além do frete, que também é gratuito, eu quero fazer com você, junto com o meu amigo de fé, meu irmão camarada, professor Guilherme, tutoria ao vivo. Gente, isso é uma coisa fantástica, que nós já desenhamos aqui, e a gente tá maluco pra fazer, porque, de fato, a gente curte fazer essa parada, e a gente quer que você venha. O que é tutorial vivo? São aulas, ao vivo, tá joia? E essas aulas, pessoal, nós vamos marcar datas, e horários, e essas aulas vão acontecer, algumas aulas, vamos definir a quantidade de aulas que serão necessárias, e essas aulas vão acontecer, pessoal, até o dia 30 de maio, melhor dizendo, até o dia 29 de maio. Sabe o que quer dizer isso? Que essas lives aulas, vão ser fechadas, pra você que agora, agora, vai ser um aluno do concurso já radiologia, e nessas aulas, nessa tutoria, nós vamos dar aulas ao vivo, ao vivo, dos principais temas, que vão cair, nesta prova de Belo Horizonte. Ou seja, você tá querendo saber, qual é a relação existente, entre o quinta e oitava edição, ali do Bontragem. Tem diferença de um pro outro? Tem. Qual é e por quê? Porque a banca pode dar um pulo, exatamente nesse ponto diferente. Então a gente vai avaliar essa diferença, vai trazer a aula pra você, aula ao vivo. Essas aulas, é pra um grupo exclusivo, de alunos do concurso já radiologia. Tá joia? Essas aulas, elas são, pra aquele primeiro grupo de alunos, que clicar no link, já tá, tá disponível já o link? Tá disponível o link? Não está disponível? Tá disponível? E aonde que tá esse link? Na descrição. Na descrição, tá. Pessoal, eu garanto, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, ok? Pessoal, fiquem atentos, porém, calma aí um pouquinho, que tem mais coisa, não é só isso, tá? Esta tutoria ao vivo, tá bom? e mais este quarto tópico aqui, mais este quarto bônus importante, que eu quero falar pra vocês, tá? Eu garanto pra vocês, esses quatro bônus aqui, livro, na sua casa, frete grátis, tutoria, que são essas aulas ao vivo, dos principais temas, que as pessoas vão ter mais dificuldade, assim, que as pessoas precisam saber, de uma maneira mais específica, ainda, pra fechar essa prova, e um desconto de 20%, tá, jóia? Nos próximos, até os próximos sete dias, a partir de agora, no link, porém, pessoal, fique ligado, a partir de agora, esse link já está valendo pra vocês, porém, veja bem, nós poderemos encerrar isso amanhã, tá, jóia? Porque, por experiência, a gente sabe que isso acaba muito rápido, a gente pode encerrar isso, talvez, amanhã, por quê? Porque se o estoque de livros acabar, e outra coisa, essa tutoria ao vivo, ela não me permite fazer uma tutoria de qualidade, pra mil alunos, não, é um grupo seleto de pessoas, então, pessoal, enquanto eu tiver vaga, pra essa turma da tutoria ao vivo, eu garanto tudo isso aí pra vocês, o livro gratuito, o frete gratuito, essa tutoria ao vivo, e esse desconto de 20%, então, pessoal, veja bem, nós temos, então, esses sete dias, que é o período máximo de inscrição, que vai estar aberta pro preparatório com cursos de audiologia, porém, essas inscrições podem acabar amanhã mesmo, por quê? Porque se acabar livro, ou mesmo que o livro não acabe, mas eu já fecho ali, a quantidade de alunos, que a plataforma me permite fazer uma tutoria bem estruturada, bem amarrada ali, pra vocês dos temas mais cabeludos, os temas mais assim, que as pessoas têm dificuldade pra fazer essa prova, eu não vou poder garantir isso mais, tá bom? E aí, a gente vai ter que fechar essa inscrição, então, corre ali no link na bio, faça sua inscrição, outra coisa importante, você tem sete dias de garantia, tá? O que é essa garantia? você se torna agora aluno do concurso de audiologia, né? Eu vou falar daqui a pouco o valor aqui, você entrou lá, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, bonito, né? Só que, por algum motivo, você não quer mais, não quer mais, não gostou, sei lá, né? Eu acho difícil, porque o momento é muito urgente, e pela live que nós fizemos, vocês já viram, que uma coisa que a gente preza muito, é pela qualidade, pela didática, e pela força de trabalho em levar o melhor, tá? Mas pode ser que aconteça, caso você não queira, você pode simplesmente pedir a devolução, encerrar a sua inscrição, tudo legal, sem perguntas, show de bola, somos amigos, você mora aqui no meu coração, tá? Mas eu insisto com vocês, não apenas o concurso de Belo Horizonte, nós temos muito mais concursos abertos, o link para essa inscrição, pessoal, já está fixado aqui nos comentários, mas aguarda só mais um tiquinho, que eu quero te mostrar uma coisa, os valores, tá? Pessoal, garanta sua vaga, essa vaga limitada, porque nós aqui, nós não estamos preocupados com multidões, nós queremos pessoas que fechem prova, tá? Pessoas que passem, e pessoas que dão para a gente, aquele feedback positivo, de que eu passei, de que agora está resolvido o meu problema, isso nos deixa muito felizes, e isso faz com que todo esse trabalho, de fato, faça sentido, tá? Pessoal, nós queremos o topo, qualidade máxima mesmo, olha, se não for para ser feliz, eu nem saio da minha casa, e olha que eu estou na minha casa, olha que eu estou na minha casa, estou aqui no porãozinho da minha casa, que nós deu uma repaginada, e fizemos aqui um estúdio, uma estrutura monstro aqui com a galera, para trazer para você o melhor, não foi por acaso não, a gente quer o topo, a gente vai ter esse topo, e você tem que fazer parte deste topo, você precisa, você consegue, e eu vou te treinar, vou te deixar a ponto de bala para isso, tá joia? Olha só galera, qual é o valor oficial do nosso curso, tá? O nosso curso, você tem uma assinatura para um ano de acesso ilimitado, Sete dias por semana, 24 horas por dia, esse é o valor oficial do curso, beleza? Esse é o valor oficial do curso, você tem acesso a tudo, inclusive ao livro que nós estamos oferecendo, com frete grátis para você, só que você clicou no link, você entrou no grupo, você se comprometeu, você está buscando este resultado, você vai subir nesse foguete comigo, então eu me sinto muito grato por ter você comigo, eu quero você comigo, e eu quero que você seja um colega de profissão, eu quero que você seja um colega efetivo, tá? Então nesse contexto pessoal, eu vou dar o desconto para vocês, tá bom? Esse desconto pessoal, é de 20% que nós já falamos, ok? Então aquele valor de R$997, R$997 vai para esse valor agora, R$797. Cheiro, como é que eu posso pagar isso? Super simples pessoal, olha só, esse valor de R$797, você pode pagar em 12 vezes, tem juros Cheiro? Não tem juros, 12 vezes sem juros galera, vai dar mais barato do que uma pizza que você come por semana, dá mais barato do que uma pizza por mês, eu calculei para você, dá um valor de R$2,21 por dia, isso diz para mim pessoal, que isso é mais barato, muito mais barato do que um pão de queijo aqui em Minas Gerais, um pão de queijo aqui custa R$4,50, e olha que aqui é a terra do pão de queijo, que loucura, né? Aqui é a terra do pão de queijo e custa R$4,50, tá? Então você pode pagar de 12 vezes, sem juros, inclusive eu te sugiro fortemente, paga de 12 vezes, não tem juros, o livro vai chegar na sua casa, se você fizer de duas vezes ou de 12 vezes, vai chegar do mesmo jeito, só que eu quero que você faça isso imediatamente, por quê? Por causa do prazo da nossa tutoria, tutoria são aulas que nós vamos marcar, depois que você se torna aluno, nós vamos marcar essas tutorias, essas aulas online, além de todo o acervo, de todo o curso que você já vai ter acesso a eles, 7 dias por semana, 24 horas por dia, durante um prazo de um ano, tá bom? Além desse curso, você ainda vai ter essa tutoria exclusiva online, ao vivo, em datas marcadas, que nós vamos marcar com vocês, ok? Que nós vamos tratar os temas mais rebuscados para esse concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, tá joia? Isso também, pessoal, não exime, por exemplo, a probabilidade de acontecer um outro concurso, né? Se tiver um concurso na sua região, no seu município, isso também será muito válido e vai resolver, de fato, o problema, ó, cerejinha do bolo ali, de maneira muito adequada. Então, faça a sua inscrição. Oi? Ah, é verdade, legal. Então, galera, ó, vamos lá, vamos nessa. Eu vou dar 10 minutos, pode ser? 5 minutos. 5 minutinhos? Isso. Pessoal, eu vou dar 5 minutinhos para vocês, neste momento, é o tempo que você tem de clicar no link que está fixado aqui nos comentários, não é isso? Faz agora, pessoal, a sua inscrição, divida de 12 vezes, suave e tranquilo, tá ok? Se você, neste momento, não dispõe de um cartão de crédito, tem a possibilidade de você pagar no boleto, o boleto não é possível ser dividido, a plataforma não permite, tá? Mas faça a sua inscrição, porque agora já está valendo, já está aberto, clica aqui, já pode ir saindo, da live, clica aqui, 5 minutos, volta, tá jóia? Já volta, e eu já vou responder algumas perguntas aqui para a galera, vou trocar uma ideia com a galera aqui, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos nos falando no grupo, tá? Eu vou falando para vocês quantos por cento estão concluídos, como é que está indo, se está acabando, se não está acabando, a sugestão é, faça imediatamente, porque o tempo, ele não vai te esperar, o concurso vai acontecer dia 30, de qualquer forma, e agora nós subimos voo com esse foguete, nós só vamos parar dia 30 de maio, com uma vaga limitada para aqueles alunos que querem sair na frente, e que querem ter livro de graça, frete gratuito, 20% de desconto, pode pagar de 12 vezes, e também a tutoria online, 5 minutos para vocês, e podem voltar aqui, e aí a gente vai trocar uma ideia com o pessoal, e tirar algumas dúvidas. e aí e aí e aí e aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Pra fazer isso com muita, muita segurança lá. Com muita, muita segurança, galera. Então, não deixe pra largar isso pra depois, sabe? Tem gente aqui, ó, no WhatsApp falando, professor, manda aqui pra mim. Gente, mandar o quê? Meu Deus, já tá o link aqui. Clica aqui, ó. Tá colado aqui. Aonde que tá? Tá fixado aqui nos comentários, né? Tá na descrição também, né? Gente, nós conseguimos fechar essa prova. Sim, beleza. Nós vamos conseguir fechar essa prova se você começar imediatamente. Não deixa pra depois. Vamos fechar essa prova, tá? Depois é um tempo muito arriscado. É um tempo que você pode, inclusive, não ter pra fechar essa prova. Tá bom? Então, gente, olha, vamos firme. Enquanto isso, Jonathan, passa aqui pra mim aquela galera que já é aluno do concurso Já Radiologia. Olha essa galera, gente, olha. Olha essa galera que legal. Galera que já tá, já, num nível mais hype, mais acelerado pra fechar a prova. Boa notícia. Já tem 85 pessoas no canal do Telegram, né? Aí, galera, ó. Show de bola, ó. Uhul! 85 pessoas no nosso Telegram. Daqui a gente vai, não para mais. Põe pra nós aí. Olha aí, galera, olha. Olha essa turma toda, tá? São pessoas de diversas regiões do nosso país que estão recebendo esse livro. Olha aí, a galera tá fazendo inscrição. Olha o Jefferson aí. Olha a galera toda. Ítalo. Nossa, Túlio. Nossa. Sabe, gente? A gente gosta sempre de chamar vocês pelo nome, tá? Eu gosto de falar, ô fulano, ô Maria, ô João, ô Antônio, por aí vai. Então, gente, nós precisamos entender, tá? Que nós iremos buscar o melhor. E esse melhor não chega com 30 dias. Não chega com 20 dias. Esse melhor chega, pessoal, quando você se programa, se projeta pra isso. Então, nós vamos passar pra vocês um organograma, tá? Com as datas pra nossa tutoria. Cada tutoria que a gente fizer vai ser programada com data e hora. Você vai ficar sabendo bem antecipadamente. Você vai poder se programar pra isso, tá bom? Então, se liga, fica atento. Não deixa pra depois pra você não perder essa oportunidade, tá? Vamos lá. Tem dúvida aí? Tem dúvida aí? Volta pra mim no preço. Teve gente que perdeu o preço. Tá? Vamos lá. Gente, olha só. Nós temos, pessoal, olha. Eu quero voltar aqui pra vocês. Cadê? Não vai. Tá aí, não. Pera aí. Vamos lá. Ah, ei, garoto. Muito bem. Isso. Gente, olha só. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse é o preço oficial do curso, tá bom, gente? É o preço oficial do curso. Esse curso tem um valor muito maior do que isso. Porque nós vamos ensinar pra você Bontrager, Biazoli, Renato Dimenstay, Arthur Heuerma e Tauata. Ali é uma parte muito importante pra concurso público. Você tá aprendendo cinco livros de maneira estruturada dentro de um só, obedecendo os princípios do aprendizado, né? Da apresentação, consolidação, comprovação e monitoração pra você, de fato, fechar essas provas, tá? Só que pra vocês que estão aqui, pessoal, quem está de fora, quem não está aqui nesse grupo, quem não priorizou, quem não está com foco, caso queira, e se tiver livro, e se tiver condição, vai pagar esse valor aqui, 997. Eu continuo mantendo pra esses alunos aí, extras, né? Doze parcelas pra eles, sem juros? Continuo também, tá? Porque é uma maneira também da gente poder apoiar, não é verdade? Mas vocês se comprometeram, vocês estão aqui comigo. Até agora, três horas de live, e vocês estão aqui, aqui, o que que... Ah, tá, assim. Então, pessoal, vocês estão aqui, né, me prestigiando, estão firmes em três horas de live. Então, veja bem, nós, então, cortamos esse valor... Olha lá, ó... Ai, ai... Pessoal, então nós tiramos esse valor. Pra vocês, nós não queremos fazer esse valor em respeito a você, não é? Em respeito às três horas de live que você está assistindo, não é? Você já viu pela própria live que nós primamos aqui, por um processo muito, muito importante de cores, não é? De didática, de informação direto ao ponto, de resolutividade, não é? Vocês já viram pessoas aqui que são alunos, estão fechando prova, tendo notas muito altas. Então, gente, olha só. Nós, agora, queremos dar um desconto pra vocês de 20%, tá? E esse desconto vai fazer um valor muito menor, um valor de R$ 797,00, R$ 200 e poucos reais de desconto. Este livro, se a gente fosse vender, já está acabando. Se a gente fosse vender, mas nós não vamos vender, este livro é para os alunos do concurso de radiologia, fechadores de prova, dominadores radiológicos, é uma coisa feita pra você que vai ser um dominador radiológico, caso vendêssemos esse livro, só esse livro seria R$ 250,00, R$ 300,00, mais frete pra ser pago, não é? Então, o que nós temos por aí? Nós temos cursos que são apenas vídeos, o cara assiste o curso ali, beleza, mas não tem um monitoramento, não tem um material de apoio, não tem condições de fazer, de fato, um estudo ativo. Ele faz apenas um estudo passivo, ele apenas assiste ali e aquilo, de fato, não resolve o problema. Então, nós oferecemos todas as ferramentas, este acompanhamento e agora, exclusivamente, esse acompanhamento para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, este valor aqui pode ser dividido, pessoal, em 12 vezes, sem juros. Recomendo pra você, se você, neste momento, está sem o cartão de crédito, pede pra essa pessoa que é o seu apoio, essa pessoa que acredita em você, que vai te apoiar, que vai te dar força, que vai te jogar pra cima, o joia, o marido, o primo, a avó, a mãe, não é? A esposa, o irmão, namorada, namorada, não é? Enfim, pede pra ela e faça essa compra imediatamente, porque olha só, essa parcela, gente, não é uma parcela astronômica, é uma parcela muito baixa. O valor dessa parcela é R$66,00, não é? R$66,00, você come uma pizza com R$66,00. Se você sair pra um barzinho, pra passear com a galera mesmo, esses R$66,00, muitos dos bais aqui do horizonte, é a entrada. Pra você não chupar uma bala, você já gastou esses R$66,00 em uma única saída, não é? Então, esse valor é um valor mensal, que, de fato, não vai te apertar. Olha o valor diário disso, R$2,21,00, pra você ter acesso anual a todo esse curso, mais a tutoria, olha que legal, né? Isso é muito importante. Então, faça parte disso, tá? Não deixa a peteca cair. Vamos nessa, vamos firme. O foguete decolou, olha lá, mais gente comprando. Mais um passageiro. Mais um passageiro nesse foguete. Então, gente, agora nós vamos fechar essa prova, tá? Subindo, 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 fechando essa prova no nível mais alto possível. O céu é o limite. Wagner Fernandes, alguma observação? Tranquilo aí? Essa live, ela vai ficar mais alguns dias disponível, se quiser, e compartilhar essa live. Beleza. Ela vai ficar disponível no YouTube. Sim, bacana. Galera, essa live vai ficar mais disponível, né? Vai ficar disponível mais alguns dias no YouTube, tá ok? As vagas já estão começando a ser preenchidas agora. Eu recomendo fortemente que você feche isso até amanhã. Seja um dominador radiológico, seja um aluno do concurso já radiologia, ok? Este livro vai acabar. Você é um aluno exclusivo. Este livro é exclusivamente para você, aluno do concurso já radiologia. Nós vamos enviar para casa dos já inscritos e dos que se inscreverão nesse percurso amanhã mesmo, este livro do concurso já radiologia. O livro é gratuito, frete gratuito, tutoria para vocês até enquanto durar o número de vagas que a gente consegue fazer essa tutoria de maneira equilibrada, muito alta, padrão ouro, tá ok? E também, pessoal, os 20% de desconto somados também de 12 vezes que você pode pagar, né? 12 vezes que você pode pagar e uma parcela de R$66,46, beleza? Olha lá, mais um. Então é isso aí. Gente, mais alguma coisa, gente? Tudo legal? Tudo legal? Tudo legal? Galera, beijo no coração de vocês. Aguardo vocês no concurso de radiologia. Aguardo vocês no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte estourando essa prova, arrebentando com tudo, ok? Pode, pode... Como é que tá o Telegram? 85 pessoas já no Telegram. Telegram, que tá com 85 pessoas. Todos vocês dos grupos de WhatsApp, pessoal, vão para o Telegram. Baixe o Telegram do seu celular e vai pra lá, porque lá a gente consegue o padrão hype acelerado alto lá em cima. Beleza, galera? Show de bola? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Aguardo vocês lá. Ó, mais uma lá agora. Ficamos por aqui e até mais. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti